Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de agosto de 2017. Fazia tempo que a gente não fazia um vídeo de leitura juntos. Fazia, porque não tava fácil. Não tava fácil. Vou começar então falando sobre o primeiro livro que eu li. Na verdade, os livros não estão em ordem, mas o primeiro que eu li foi 15 Dias, de Vitor Martins, que é o livro desta capa aqui. É um livro super divertido, com personagens super que eu queria ser amigo, personagens super que meus amigos têm a ver, sabe? É um livro que você consegue se identificar, se relacionar. O drama todo aqui vai se relacionar em torno de... O nome dele é Felipe e Caio. Felipe, ele é gordo e gay e é meio assim, né? De sair de casa e tal, de ter amizades. Só que aí, um dia de repente, ele descobre que Caio, que é o crush dele da infância, que é o vizinho dele, gato, vai pra casa dele passar 15 dias. Então, né, esse é o mote central da história e a partir daí que tudo vai se desenvolver. Como eu já disse, é um livro super divertido, um livro que eu indico a todo mundo, um jovem adulto necessário, né? E, enfim, muito bem-vindo à nossa literatura nacional. Obrigado, Vitor Martins, por ter escrito isso aqui. O livro que eu li esse mês foi O Conto da Aya. E, minha gente, eu não vou falar muito sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo especial para este livro. E eu só tenho a dizer o quê? Que é uma distopia. É muito doido porque o livro foi escrito em 85. É uma distopia de, acho que é Margaret Atwood, a autora. E vai falar de uma sociedade que o governo levou um golpe. Uma galera, assim, um regime teocrático, uma coisa bem religião fervorosa. E aí, as mulheres perderam todos os seus direitos. Elas não podem nem ler mais. Minha, eu sabia isso não, também. Eu sabia que tem uma coisa com as mulheres. É, e aí tem um grupo de mulheres que são chamadas de Ayas, que a história é narrada por uma delas, que elas são meio que separadas da sociedade exclusivamente para procriar. Ou seja, os grandes comandantes de grandes patentes meio que mensalmente estupram essas mulheres para ter seus filhos com suas mulheres, que são inférteis. Então, assim, é um livro pesado. É do jeito que eu gosto. É, menina? Eu achei menina? São todas inférteis e só elas podem ou não? É, é porque, assim, é num mundo, é numa sociedade que, tipo, tem muita radiação, muita poluição, então a naturalidade tá, tipo, quando nasce uma criança saudável é uma maravilha. É uma história muito louca, mas é uma história muito atual, assim, a gente consegue fazer muita relação com o que a gente tá vivendo, infelizmente, e lógico que em pequenas proporções, né, de todos esses grupos mais radicais, religiosos, mas eu vou fazer um vídeo especial sobre isso, e, meu Deus do céu, tanto o livro como o série, que também já vi, e ninguém fica bem com essa história. Li também, no mês de agosto, O Fantasma de Ania, tanto, na verdade, é 15 dias, quanto O Fantasma de Ania, quanto alguns dos próximos livros, ou um, talvez. Eu já falei sobre eles aqui no vídeo de Book Hall, então, qualquer coisa, corre lá também pra assistir, porque aí você fica sabendo de outros livros. O Fantasma de Ania vai contar a história desta garota que não está conformada com o seu corpo e não tem um relacionamento muito bem com a sua família, muito bom com a sua família, não tem muitos amigos, além de Xoban, que é a amiga dela, né, ela é meio espiritada, assim, a louca da vida. E um dia a Ania está passeando, de repente, no bosque, quando cai num buraco. Quando ela cai nesse buraco, ela encontra uma fantasma, que até agora eu acho que eu não sei o nome, não lembro. E aí a fantasma vai dando algumas dicas pra ela, sobre relacionamentos e tudo mais, dicas que não são tão legais, assim, né. A Ania segue porque ela meio que não sabe das coisas, mas a gente que está lendo sabe que não é, assim, a maneira de se viver. Daí, pronto, essa amizade dela está crescendo, crescendo, até um ponto que a Ania não consegue mais se desvencilhar dessa fantasma e ela quer que a Ania fique com ela pra sempre. Então, pronto, esse livro é um livro que vai tratar muito sobre relacionamento, sobre como você tratar as pessoas, sobre melhorar a sua relação com outras pessoas, e exato em tudo o que você toma pra isso. Tanto que é um livro que ganhou prêmios pra jovens, porque é um livro que passa uma mensagem e é um HQ que tem um traço muito bonito, né. Eu acho bonito e fácil. Outra leitura que eu fiz em agosto foi Entre Estantes, de Olivia Pilar, e foi indicação de Maíra, do Aula Banda Book. E, assim, isso já foi resultado da minha pesquisa, né, sobre visibilidade lésbica, porque é um livro que traz um romance lésbico entre duas negras. Eu achei muito massa isso, porque tem duas representatividades aí contempladas. Então, é uma história bem curtinha, bem curtinha mesmo, e eu li, assim, em alguns minutos, porque é bem curtinha. É curta. Ah, eu não sei, eu tenho medo de falar qualquer coisinha e entregar, mas... Ah, spoiler. Mas vai, assim, se tratar ali uma história meio que numa biblioteca, né, Entre Estantes, e aí duas pessoas vão se conhecer, e aí a história vai se desenvolver a partir disso. Li, no mês, um livro bacana. Não foi o melhor livro da minha vida, mas foi divertido. Comportamento altamente ilógico, do John Corley Walley. Eu vou só mostrar rapidinho e tirar. Solomon é um menino que não saiu de casa nos últimos três anos, porque, enfim, porque ele teve um ataque, certa época, na escola, e teve uma situação que foi muito constrangedora pra ele, e a partir daí ele decidiu que não ia mais sair de casa. Tranquilo pra ele, sabe? Não, tipo, ele fez normal, uma pessoa de bolsa. Aí tem Lisa, que é essa menina também espivitada. Já tem pessoas espivitadas aqui nesses livros, né? Ela é tipo, ah, entrona, não sei o quê, só que é uma pessoa de gente boa. Porque ela tá prestando entrar na faculdade de psicologia, só que pra isso ela precisa fazer uma redação. E ela precisa fazer uma redação sobre quem? Sobre Solomon. Que ela conhece, porque ela é da mesma escola que ela, né? Ela vai lá, meio que força uma amizade, e essa amizade acaba se desenvolvendo de verdade, né? Eles têm uma relação bacana. Aí também entra quem? O namorado de Lisa no meio dessa amizade, porque ela traz eles, né? E eles ficam nesse grupinho de três. Só que relacionamentos inesperados vão surgir entre eles ali. Não direi quem, né? Vai ficar aí no ar o mistério, porque, na verdade, o livro também deixa esse mistério na contracapa e nas orelhas. É um livro super legal, que vai tratar dessa questão da amizade, da relação sincera, né? Falsidade, às vezes um pouco, né? E como você... Eu tô bem relacionamentos. Eu tô bem relacionamentos. Eu tô uma coisa familiar. É um livro que eu me diverti bastante também em alguns momentos. Faz você refletir um pouco sobre as escolhas que você tem pra sua vida, o seu papel na vida de outras pessoas. Tá entendendo? Tipo isso. Por último, eu vou falar aqui de outro conto de Olivia Pilar, que foi Tempo ao Tempo. E também vai se tratar de relacionamento lésbico entre duas meninas negras. E é muito legal, porque esse é um pouco diferente do passado. Ele vai trazer recortes da vida delas duas. São duas amigas de infância. E a gente vai conhecendo elas pequenas, aí depois pulou pra uma cena delas mais adolescente, aí depois pulou pra uma cena delas na faculdade. E aí a gente vai conhecendo e meio que entendendo nas entrelinhas o que é que se passou durante a vida delas. E foi também uma leitura super rápida, bem curtinha, que vale também muito a pena, porque é para as atividades aí, é legal e achei super bacana. Gente, um livro muito legal que eu tava querendo ler há bastante tempo, Bom Dia, Verônica. Nossa, esse boy é muito massa. Muito legal, não esperava. Quando eu comecei a ler, na verdade eu comecei a ler meio desacreditado. Queria, mas tipo, ah, não, tô com todas as expectativas. Eu tô com muitas expectativas. Boy, foi super legal essa leitura. Verônica, ela é, na verdade, ela é policial, mas ela trabalha como secretária nessa delegacia pra esse cara que é babacão. Um dia aparece uma mulher na delegacia, dizendo, ah, queria fazer uma denúncia, não sei o que, relacionamento, muito triste e tal, chorando. E Verônica vai ajudar ela, né, vai pegar um copo d'água. Quando ela volta, assim, a mulher simplesmente se joga da janela. Ela se suicida, essa é a primeira página. Aí depois disso, ela recebe uma ligação de outra mulher, pedindo ajuda porque o marido dela faz alguma coisa com mulheres, coisas estranhas. E tipo, ela fica, peraí, não sei o que. Só que o delegado não quer ajudar, minha gente. Ele não quer procurar nada sobre o caso da mulher que se matou. E queria dizer a ele, só que ele não se abriu pra... Não quis saber de nada. E ele também não quer saber nada desse outro caso. Aí ela pega e vai atrás dos dois casos, ao mesmo tempo, né, fazer meio que uma ligação entre eles. E tem muita coisa bizarra nesse livro. Muita. Ai. Vai ficar puta? Vai ficar puta em determinados momentos. Boy, é muito bizarro, muito... Eu não vou nem dizer nenhum dos temas que tenha que tratar, porque eu acho que seria um spoiler legal, assim, grande. Eu divertiria você descobrir o que é. Porque eu fiquei de cara, tipo, não acreditei. Nota 10. O quê? 10, 10. Amei. E eu vou só comentar aqui sobre um livro que eu comecei a ler, porém não terminei. Que é Golem e o Gênio. Comecei a ler no projeto de Thalita, no canal Thalitando. Era, minha gente, era dois capítulos por dia, eu não consegui o mês todo terminar. É porque começou a faculdade, ficou difícil. Mas é um livro bacana. Passei da metade, eu tô quase no final já. Eu tô bem agressado. Mas pretendo terminar de ler, tá? Quem já leu, deixa aqui nos comentários o que achou, porque até agora eu tô achando super bacana. Falaram que, quando eu comecei a ler, eu pensei que era tipo aventura, uma coisa bem pra cima. Ainda não. Só que eu já tinha ouvido falar na realidade também que não era, sabe? Só que eu tinha esquecido disso. Mas quando eu me ambientei, ficou de bolso. Tipo, a história sempre foca legal com as próximagens. Mas vamos ver o que vai dar. Aqui no box de descrição tem link pra todos esses livros, então vamos comprando e vamos lendo junto com a gente. Se inscreve no canal se não for inscrito, fica ligado em todas as redes sociais e deixa o seu like. Valeu! Valeu! E aí Também foi negação de Maíra. Dei por vários, então. Amei. Foi. Ela foi top. Tem mais ainda? Não. Eu vou sair ainda. O quê? Tô aqui, ó. Tô some. Ok.